E a gente também tem uma relação muito grande com o pessoal da cultura na periferia, né? Pessoal do hip-hop, do slam. O slam, quem não conhece, é uma coisa belíssima, porque são jovens que fazem batalhas de poesia. Muito interessante, muito bonito. Agora, qual é a ideia, a periferia? E toda essa juventude reclama de não ter espaços culturais, de não ter espaço pra juventude, né? E logicamente a gente sabe que isso aumenta a violência, porque a cultura e o esporte são fundamentais pra reduzir a violência. Nós queremos ter uma atenção mais voltada pra periferia, porque é a periferia que sofre da discriminação. A periferia que sofre com essa falta de investimento em atividades culturais. E a periferia é muito rica na produção de cultura. Só que, infelizmente, os governantes não têm essa visão de que é preciso investir. Pra você ter uma ideia, a gente vê a relação dos equipamentos que são destinados pra questão lá da virada cultural, e raramente você vê um equipamento da periferia da cidade ser contemplado nas franjas da cidade. Eles sempre privilegiam a região central.